É ele mesmo. Deve ter subornado pra passar de ano. É melhor pedir ajuda. Tranquilo. Ken, o palhaço canguru voltou pro segundo round. Precisamos de reforço. Certo. Prontos? Prontos. Tempo de cabeça! Tempo de cabeça! Trovão! Força! Força da água! Força do trovão! Da terra! Eu sou um marsupial endoidecidamente maluquete. O que ele disse? Sei lá. Uma conflagração conveniente e conflagratória. Tchauzinho, Rangers! Tivemos positividade excepcional em nossa atual problematicidade. Anote-a. São 23 dólares que esse boxeador imbecil deve. Generosa do que? Senhor! Desça e ajude a completar a missão. Sim, senhor! Tio, e nós duas? Afinal, boxe canguru é nosso professor. Podemos ir também, hein? Muito bem. Vão. Pelo menos terei paz e sossego por aqui. Tchau! Pra mim, chega! Lançador de verdade! Detonador trovão! Fogo! Fogo! O que aconteceu? Parece um campo de força. Consegui! Deu certo! Meu campo funcionou! Sou demais! Surtuda demais! Ótimo! A família toda está aqui! Vamos nessa! Tchau! Devejo! Devejo! O professor ensinou truques bucólicos rádio incrível Ele vai levar a bamburda a um cangurrinho e rádio purificado Você entendeu alguma coisa? Nem uma palavra Vocês dois Olhe dentro dos meus olhos, Ranger, agora Vamos lá, manda ver Você pediu